E aí, rapaziada, agora o Fitão e o Amigo aqui, enquanto o Robinho e o Skeeter, rapaziada. O Amigo aqui já voou, não tava gravando, rapaziada. Agora tem o Robinho passando por baixo com o peixinho, rapaziada. E o Fitão em cima com a murcha. E vamos ver, rapaziada, quem que vai levar essa. Ó, vamos rapar, rapaziada. Vamos rapar, rapaziada. O Robinho que cortou, rapaziada, a linha do Fitão ficou na preta aqui, ó. Vamos ver. Aí, rapaziada, o Robinho trocou de lado, rapaziada. O Robinho veio pra cá, o Fitão e o Amigo foi estar em algum lugar ali, rapaziada. Eu tô aqui debaixo do guarda-chuva aqui, ó. Vamos ver quem vai levar essa, rapaziada. Vamos ver quem vai levar, rapaziada. O Skeeter tá passando por baixo com a pretinha. Ó, vai rapar aqui, ó, rapaziada. Passou os... Só um. Passou o Robinho, rapaziada. O Amigo passou o Robinho. Agora é o Skeeter. Contra o Fitão e o outro, ó. Agora o Ash vai ter... Ó, rapaziada. Cortou, rapaziada. O Skeeter cortou. Pegue e pegou. Um contra um agora, rapaziada. Fitão contra o Skeeter. Rapaziada, X obrigatório. Fitão ali. Tá muito aberto, rapaziada. Não vai dar pra pegar. Cortou o Fitão, rapaziada. Cortou o Fitão ainda. O Skeeter, rapaziada. Tá um a um agora. Rapaziada. O Skeeter e o Robinho passaram para a segunda fase. Vamos ver. Esperar as próximas guerras. Agora acho que é o William e os amigos ali. Rapaziada, agora é o William. William contra quem, Tim? Pega essa colinha. Pega essa colinha. Contra o pessoal ali, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. É bom ver com ele. É com, menino. Nossa, acertaram o soco, rapaziada. Já vou mostrar os participantes de lá. Só vou continuar aqui só para mostrar as guerras. Ó, rapaziada. Os amigos querendo vir rapar. Estão querendo vir rapar. Ô, neguinho. Só chega um pouquinho para cá. Valeu, mano. Vamos ver, rapaziada. Ó, o William passando por baixo das duas. O William passando por baixo das duas, rapaziada. Ó, só lá, rapaziada. Ó, o William passou uma. O William passou uma, rapaziada. Ó, rapaziada. Só do teu também. Nossa, rapaziada. O peixinho largou na hora, rapaziada. Deixa eu mostrar os participantes aqui, rapaziada. É os dois amigos ali, ó, rapaziada. Esses dois amigos ali, vamos ver. É o Gabriel. Como é que é o nome do outro lá, mano? Como é que é o nome? Hã? Ivan? É o Gabriel. Rapaziada, valeu. William. Encontrou os amigos lá. O Gabriel e o outro amigo lá, rapaziada. Ó, rapaziada. Tá aberto o cruz. Cruz tá muito aberto, rapaziada. Ó, o William aqui, rapaziada. Não sei se tá dando pra cima. Nossa, rapaziada. Virou errada a raia dele. Tinha que ter virado pra baixo. Não, e os dois largou, os dois largou e agora passou. Agora os dois construídos, rapaziada. Vamos esperar, acaba aí. Eu vou pra não atrapalhar. Ih, um estancou, um estancou. Um estancou, rapaziada. Ficou polido. Olha, rapaziada. Oi, o pessoal que tá na cidade de lá não tá atrás, não? Mas tem que cortar bem, se não for comer, se não for mudar o nome. Nem se não virar. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Já era. Só retar o ídolo. Eu ia ter mais braço. Não, o cara ainda levou. O cara ainda levou. Quem foi? Isso aí. Me explica esse clube. Foi o Gabriel? Ô, Gabriel. O Gabriel cortou, rapaziada. Ô, Gabriel. Por incrível que pareça... Por incrível que pareça, foi o Gabriel. Rapaziada, Marquinho já voou. Não deu pra pegar. Os amigos já vão rapar aqui já. Marquinho já voou, Marquinho já passou, rapaziada. Como é que é, Levi? Marquinho já passou, rapaziada. Vamos ver, rapaziada. Um contra um agora, rapaziada. A taca-taca é mais emocionante. A taca-taca é mais emocionante. O Rubão tá? O Rubão tá. Embaixo? Não, no campeonato. Ele ficou na vaga do... Qual? Qual o caderno? Do menino aqui no verde. Tá aberto o cruz, rapaziada. Ó. Agora abriu. Passou. Marquinho já passou, rapaziada. Marquinho já passou, rapaziada. Rapaziada, ele pisou fora do quadrado, mas ele cortou primeiro, rapaziada. Mas der a posição, o Marquinho já tá... Marquinho contra os dois de novo, rapaziada. Marquinho avôou de novo, não deu pra eu pegar. Levar os dois de novo, rapaziada. Regimar tá passando por baixo. Ó, rapaziada. Regimar por baixo. Tá aberto o cruz. Tá aberto o cruz, rapaziada. Agora acho que o Regimar vai... Ó, rapaziada. Nossa, rapaziada. Regimar passou bolado. Regimar deu um passadão, rapaziada. Vamos esperar agora. Rapaziada, o Boi veio pra cá, o Regimar. Regimar e o Wendel veio pra cá. E os meninos foram pra lá, rapaziada. Rapaziada, o Marquinho, o Marcos Filho. Agora vamos ver quem vai levar esse. Lembrando que tá um a um. Quem ganhar essa passa pra segunda fase, rapaziada. Vai dar. A música faz isso aqui, ó. É, ela veio pra frente, mano. A importação é o gosto dela. Ó, rapaziada. Passar. Passar o Regimar, rapaziada. Isso é o Marcos Filho. Perto de Marquinhos. Ó, rapaziada. Vai, Wendel. Temporada, filho. Isso é louco, hein? Vai, vai. Não pegou. Tá na linha. Colou, rapaziada. O Wendel levou. Colou e o Wendel levou, rapaziada. Nossa, tá com barriga, ó. É o Marquinho. É o Marquinho. Vai, Wendel. Continua a ser do bom do copo. Parou, rapaziada. Continua a ser da miséria. Obrigatório, eu acho, rapaziada. Rapaziada, cruz obrigatório. Adriano, só chega um pouquinho pro lado aí de novo. Vou colar. Cruz obrigatório. Eita. A linha do Wendel rebenta. Cortou, hein, meu? Cortou? Cortou. Uai, rapaziada. Cortou. Por que ele não braçou? Nossa, rapaziada. Rapaziada, tá valendo. Adriano e o amigo aqui. Enquanto o Edgar e o Rogério do lado de lá, rapaziada. Vamos cuidar, ver se foi isso mesmo. Ó, rapaziada. Aligantarinho. É minha, mami. É? É minha. É sim? É. Na próxima você vai com ela? Aham. Ou você vai com o peixe? Ô, para! Nossa, passa, pô. Nossa, não é assim? Não pegou ainda. Cortou. Foi, foi, foi. Cortou, rapaziada. Cortou, cortou. 1x0, rapaziada. Vai capaz desse cara aí, ó. Ó, rapaziada. Acho que tá na linha ali, ó. É? Tá na linha ali, rapaziada. Não, Adriano voou, rapaziada. Adriano voou. Agora é só um amigo ali. Deixou trabalhar, mas não funcionou, não. Ué, que quente rápido. Oi. Ué, as duas. Mas ganharam. 1x1, rapaziada. Edgar passou. Gabinha, Janta. Falou que isso é merenda, gato. Ah, não, carião. Ó, rapaziada. Depois do que ele dá a linha, você me deu mais. Nós pagou para assistir, ué. Não, eu tenho que pagou para o pai. Não, passou, rapaziada. Passou a do Janta. Nossa, passou a outra também, rapaziada. Quem é aqui, Azulinho? O que é o Rogério? O que é o Rogério? Vila. O Rogério passou para a segunda fase, rapaziada. Rapaziada, já tá valendo. Toquei o celular de novo. O Todd e o Romário agora. Contra os amigos ali que agora eu vou mostrar, rapaziada. Levi, quem tá desse lado aí? Tiago e o Luciano do lado de lá, rapaziada. Contra o Todd e o Romário. Todd já voou, rapaziada. Vou puxar na edição. O Luciano e o Tiago passam a primeira, rapaziada. Segundo round. Segundo round. O pessoal tá na frente aqui, rapaziada. Ô, Levi. Não deu pra pegar, rapaziada. Não deu pra pegar. Levi de novo. Vai passar, rapaziada. Luciano e o Tiago passaram para a segunda fase. Todd e o Romário eliminados. Agora é o Farley. Farley e o Breno. Levi, tá contra quem o Farley? É o Farley e o... E o Breno contra quem? Lucas e o... E o Alex. O Alex, rapaziada. Vamos ver quem vai levar essa. O Farley tá indo. Farley versus o Lucas, rapaziada. Tá indo. Tá indo. Braço. Lucas voltou pra serrar, rapaziada. Lucas voltou pra serrar. Lucas cortou o Farley. Agora ficou o Breno contra os dois, rapaziada. Boa, rapaziada. O Alex igual cortou. Vamos esperar pro ar. Tá isolado, rapaziada. Ó, o Alex tá vindo. Semana passada, né? Farley tá passando por baixo. O Alex tá vindo, tá vindo, tá vindo. Veitenteando. Veitenteando. O Alex voou. Eu falei, mano. O Alex voou. O Alex voou. O Farley só parou o dedo. Agora é o Lucas contra o Farley e o Breno. Tá vindo ainda. Ainda tá vindo. Tá vindo. Lucas passou o Farley. Lucas passou o Farley. Pipa do Farley agora vai embora. Pegou. Tô vendo as raia. Ó, rapaziada. Ó, o Breno voou, rapaziada. O Lucas e o Alex passou pra segunda fase. Rapaziada. Rapaziada. Levi, chega um pouquinho pro lado pra mostrar o Bomba. Bombinha e o Harles. Ó, Bombinha tá indo, rapaziada. Ó, rapaziada. Ih, tem que entrar uma na linha da outra, rapaziada. Passaram. A do Harles caiu, rapaziada. Bombinha cortou a casinha dele. Passaram uma já, rapaziada. Já passaram uma. Ó, rapaziada. No! Estancou ou cortou? Foi pique? Não foi cortado, não. Não foi atenção. Foi pique, rapaziada, do Bombinha. 1x0 pro Dalcinho. Vamos esperar a próxima. Ó, rapaziada. O Bombinha e o Harles já repôs. Lembrando que tá 1x0. Pro lado de lá. Lembrando que tá 1x0 pro Dalcinho. 5x0. 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 Voltou. 1x0 de quem? Bombinha cortou o Dalcinho. Bombinha cortou o Dalcinho. Pãe, você vai pegar o Dalcinho e vai pegar o 1x0 de quem? Ah, não. Vou dar o Dalcinho e pode me cortar, né? Opa, opa. Tá convidando alguém? Não, não. Eu acho que o Dalcinho cortou. Vou pegar o Dalcinho. Bombinha cortou o Dalcinho, rapaziada. Agora 2x1. Ó, o Harlesinho. Harles cortou bonito, rapaziada. Harles, dá um salve, Harles. Harles cortou, rapaziada. Harles, Harles. Cortou, rapaziada. Cortou bonito. Cortou bonito, ó. Esperar a próxima, rapaziada. Ó, rapaziada, já repou já. Lembrando que tá 1x1, tá? 1x1. 1x1, rapaziada. É, se vocês quiserem fazer a boa, eles fazem hoje. Deixa eu te falar. Seguindo aquele passo, que eu vou... Você vai... Deixa eu ver a guarda, né? É, já que eu sou mesmo. Seguindo aquele passo, que eu vou... É. Aham. Tava no ângulo, tá no... Só não tava com zoom, mas tá no... Bombinha voou, rapaziada. Foi boa. Dá o 5x1, bom passo pra segunda fase, rapaziada. Ó, rapaziada. Tão passando por baixo aqui já, ó. Pega um copo aqui, ó. Ó, rapaziada, ó. Ó, já acertaram o soco no Rubão, rapaziada. Cortaram a rosa, rapaziada. Cortaram a rosa. O Rubão perdeu. Perdeu, rapaziada. 1x0. Quem tá de lá, Gabriel? Rubão, o Thiago. Quem tá de lá? Meu ovo. Rubão, pode aqui. O banderdão é o Tininho e o Braia. Tininho e o Braia passaram primeiro. Vamos esperar a próxima, rapaziada. Rapaziada, tá valendo. Trocaram de lado, rapaziada. Agora o Brainha, o Brainha e o Tininho, vem pra esse lado de cá. E vamos esperar, rapaziada. Ó, rapaziada, tá valendo. Ó, rapaziada. Não pegou. Ó, rapaziada, o Brainha tá indo os dois, ó. O Brainha vai passar os dois, rapaziada. O Brainha vai passar os dois, rapaziada. Vou ficar na raia deles, ó. Vou ficar na raia deles, rapaziada. Rapaziada, vou ficar na raia deles aqui, porque o Brainha tá muito aberto aí na cabeça, rapaziada. Cabeça. Passou uma? Passou uma, passou uma. Passou uma, passou uma. Passou uma e voou pro flechão. Voou pro flechão, rapaziada. Brainha, parabéns. Boa, Brainha, boa, Brainha. Boa, Brainha, calma, Brainha. Infelizmente, Brainha. Agora é o Tininho contra o flechão. Infelizmente, Brainha passa. Os caras passam. Dá um a zero pra eles? Tá. Mas é o Brainha. Ó, rapaziada. Hum, flechão, aquela porra desse lá tá velho, desse flechão. Não sabe ser carote, não, porra. Boa, Tininho. Boa, boa, Tininho, boa. Boa, Tininho, Boa, Tininho. Os caras não sabem se eu tava flechão. O que passou, rapaziada? Botininho, que isso aí, mano? Ó, rapaziada, já tava indo agora o Carioca e o Vini. Carioca e o Vini contra os amigos ali que eu não sei o nome, rapaziada. Os amigos ali, ó. Também não conheço. Deu uma parada, rapaziada. O Carioca tá indo. Ô, vai saindo o vídeo, você falando aí, miséria. Ó, o Vini, só frouxe, o Vini. Deixa eu trabalhar a linha. É o Vini e a alha roxa. Mas é, já, já, já. Já, já, já. Já passa lá, já. Junta, Carioca. Vai, Carioca. Cortou, cortei e parou, cortei e parou. Cortou não. Cortei e parou, moço. Cortou, cortou. Cortei e parou. Boa, Vini. Boa, 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 Vini. Viu, Vini? Te dei sorte, pô. Vini, cortei e parou, rapaziada. Ô, mas essa aqui você não tocou, não. Boa, boa. Ó, rapaziada, Carioca tá passando por baixo. Carioca tá indo por baixo. Carioca entrou no meio do sanduíche, rapaziada. Passou, voou. Carioca voou. Ih, levou uma, voou uma. Levou uma. Um contra o Vini, um contra o Vini. Calma. Calma, Vini, calma, Vini. A barriga, Vini, a barriga, Vini. Não vem daqui, a gente vai se apalar. Gabriel! Boa, Vini! Boa, Vini. Vini cortou, rapaziada. Dá um salve aí, Vini. Vini passou, rapaziada. Bolado. Passaram pra segunda fase, rapaziada. Esperar a próxima guerra aí. Ó, rapaziada. Nossa, acertaram uma ali. Nossa, gola. Nossa. Passar, rapaziada. O gordinho passou as duas, rapaziada. Entendeu? O gordinho passou as duas. Vamos esperar. Ó, rapaziada. Ita, teve uma que foi. Paulão foi, rapaziada. Gostou do Thiago. Paulão, sai da canja. Puxa o sulinho da canja. Calma, tia. Calma, calma. Relaxa. Abonha. Oh, ia se, Biba, preté. Oh! Oh! Caralho!